Hoje, a Guerra nas Estrelas já não é mais um filme de ficção científica. Algum tempo atrás, todos nós fomos testemunhas da guerra que teve entre Israel e os palestinos, onde eles lançavam foguetes, mísseis, morteiros. Israel lançava então aqueles mísseis que combatiam o domo de ferro, que explodiam esses morteiros, esses foguetes e mísseis em pleno ar. O que ninguém sabe é que a invenção do domo de ferro não foi somente através dos cientistas, mas sim através de um profeta. Foi a mão do Rebid Lubavid que deu um empurrão final para que aquilo se tornasse realidade. E eu vou dar uma introdução para vocês e depois vocês vão assistir como isso aconteceu no vídeo que nós vamos apresentar. Hoje em dia, uma pessoa quer perguntar alguma coisa para Deus. Como é que ele faz? Antigamente, tinha até um profeta, Saul, foi até o profeta Samuel perguntar, onde estão os jumentos do meu pai? E o profeta Samuel falou, estão naquele local. Ele foi procurar jumentos e recebeu o reinado, o rei Saul. Hoje em dia, como você faz para perguntar algo para Deus? Então hoje nós temos canais. Assim como antigamente tinham profetas, hoje em dia também temos um profeta, na nossa geração, que é o Rebid Lubavid. Um profeta tão grande quanto Moisés, profeta Samuel e outros. O Rebid Lubavid, ele por durante muito tempo, quase 40 anos, ele sentava todas as noites, respondia cartas para as pessoas em apuros e em aflitos. Pessoas perguntavam para o Rebid Lubavid, os mais variados assuntos sobre religião, política, medicina, conflitos pessoais dentro de casa, educação dos filhos, pais no lar, dinheiro, riquezas, finanças, e a lista é grande. E o Rebid, sentava todas as noites e respondia carta por carta. Hoje em dia, foi feito, então, compilado, muitos livros dessas cartas-respostas do Rebid. A pessoa, ela escreve uma carta para o Rebid. Ela vai até a estante, escolhe aleatoriamente um dos livros do Rebid, coloca dentro e você lê o conteúdo. Lá, muitas vezes, nós temos respostas fantásticas. Eu gostaria de contar para todos vocês uma história particular minha, que aconteceu março-abril de 2020. Nessa época, todos se lembram, foi o momento que começou a pandemia mundial. E nós não sabíamos o que era isso. Todas as pessoas estavam aflitas, com medo, parecesse algo realmente muito perigoso. E tudo foi fechado na mesma hora. E nós também aqui fechamos a sinagoga por precaução. A vida está acima de qualquer coisa. A gente fechou provisoriamente a sinagoga. Bom, ficou mais ou menos umas três semanas fechadas. Minha esposa, ela escreve uma carta para o Rebid. Ela vai na estante, tira um livro e coloca lá dentro. Quando ela abre a carta, para aquilo que ela perguntou, eu não me lembro se tinha alguma resposta clara ou não. Mas ela olha, ela fala, Yacou, vem aqui. Olha o que o Rebid está falando. E eu abro e falo, uau, estava escrito assim. O Rebid fala, eu fiquei muito chateado em escutar falar que sua sinagoga está fechada. E não tem reza lá. E a porta está fechada. Eu me espantei, falou Rebid, quando escutei essa notícia. Porque uma sinagoga, ela precisa estar com as portas abertas de manhã e de noite. Porque a sinagoga, ela tem que ter reza de manhã e de tarde e de noite. Ela tem que ser um centro, um farol, que vai divulgar o judaísmo para todos os moradores judeus no seu entorno. Então, com certeza, você vai fazer todo o possível que está ao seu alcance para consertar esse terrível erro. Para que a sinagoga seja aberta de manhã e de tarde e de noite, que tenha aulas e tenha uma vida judaica lá dentro. Assim estava escrito. Falei, uai. E agora, o que eu faço? Ninguém quer vir rezar. Não adianta abrir também. Quem vai vir rezar? Naquela época, não sei se vocês se lembram. Todo mundo trancado em casa. Bom, estava eu aqui. Eu estava com três filhos aqui. Porque dois não conseguiram voltar para Israel e Estados Unidos, onde eles estudavam. Fecharam as fronteiras também. Rabino Michel, que mora aqui também, perto do Brooklyn, estava com o jambo dele. Tem meu jambo. Tinha mais um outro. Tinha uns sete pessoas aqui. Eu liguei mais para um amigo meu. Outro rabino. Quer vir rezar? Ok, vamos lá. Começamos, no meio da pandemia, a reza. Começamos, no meio de toda a crise, a reza. Reabrimos a sinagoga depois de três semanas. Devagarzinho, a comunidade começou a se acostumar. E voltou a frequentar. Até hoje, a frequência não é a mesma. Ainda tem muita gente, infelizmente, trancada em casa. Mas a gente tem certeza que, se Deus quiser, vamos todos para Jerusalém no final dessa pandemia. E aí ninguém mais vai ficar em casa. Mas esse é um exemplo de uma carta que o Reb usou para se comunicar com a gente. Você vai na estante, tem lá 20 mil cartas. 30 volumes, 40 volumes. 20 mil cartas. E justamente essa carta abriu no momento certo. Isso é só um pequeno exemplo. Porque tem várias e várias e várias cartas que nós recebemos abrimos para pessoas que a resposta é fantástica. Então a mesma coisa a gente aconteceu com o domo de ferro. Os cientistas não estavam conseguindo. Até que veio uma carta do Reb e falou, olha só, tem uma dica aqui. Depois dessa dica, eles conseguiram fazer o domo de ferro. Então eu não vou contar a história toda. É melhor que vocês escutarem do próprio homem, do próprio cientista que abriu. Vamos lá, olha só o vídeo. Vamos lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Então o nome é um ahibu, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Eu acho que isso aí é um francês. Vamos lá, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Eu vou falar aqui, olha só. Foi bem. E claro, agora, olha só, olha só. Coitou, olha só. E aí 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 E aí